E vamos da sessão desencalhar os livros da Stunt, né, com mais um livro que tava aqui perdido. Hoje eu vou falar sobre O Homem de Lata, de Sarah Winman. Na quarta capa aqui desse livro tem escrito assim. Essa é quase uma história de amor, mas seria muito simples defini-la assim. E tem uma quote de Rachel Rice, da BBC UK. Uma história sobre um tipo de ternura tão rara que chega a doer. Esse aqui é um livro que eu não esperava ter o conteúdo que ele tem, e ele vai começar a ser narrado, né, vai começar a ser contado a partir do ano de 1950, com, eu acho que a cena mais importante do livro todo, que é um pequeno capítulo, sobre Dora, a mãe de Alice, que é o nosso personagem principal, junto de Michael. A gente vai conhecer Alice no ano de 1963. Deixa eu só confirmar aqui se isso é verdade ou se eu tô mentindo pra vocês. Não, no ano de 1996, a gente vai ver, né, que Alice já começa, tipo, nos tempos mais recentes. Ele é um homem com uma vida tranquila, que trabalha numa oficina de carro desamaçando carros, né? Talvez por isso O Homem de Lata. Mas ele tem uma rotina bem simples, tranquila, e logo no começo do livro, a gente descobre que Annie morreu, e Annie era a ex-esposa de Alice. Alice. E também, de vez em quando, Alice, ao acordar, né, pra ir trabalhar, ele trabalha no turno da noite, né, na madrugada, ele fala com uma mulher ao telefone, que se chama Carol. Vou chamar de Carol, né, porque Carol é muito difícil. Carol é com quem ele fala, e a gente vai descobrir logo depois, mais pra frente um pouquinho do livro, que ela é a madrasta de Alice, né? O pai dele se juntou novamente com uma mulher, que é essa Carol, e, enfim, ele mantém contato com ela até hoje ainda, é isso que a gente sabe. Alice e Michael se conhecem em 1963, e eles eram, tipo, grandes, grandes, muito amigos, e até um pouquinho mais do que isso, né, conforme os anos foram passando na juventude deles. Por isso, quando eu li essa primeira parte do livro, ele li duas partes, dá pra lembrar, eu não tava entendendo muito bem por que eles não estavam mais juntos, o que é que aconteceu pra estarem separados, pra gente tá vendo só Alice contando a história. Mas, apesar disso, dá pra perceber que foi alguma coisa forte que aconteceu, alguma coisa que a gente ainda não sabe o que foi e tá meio no ar, né, suspensa. O livro, ele não é dividido em capítulos, ele é dividido em partes, né, em duas partes, que são divididas exatamente na metade do livro, e na primeira parte a gente vai ter a história de Alice, e a gente vai ficar indo e voltando na história, né, ao longo dos parágrafos. Pra poder a gente formar na nossa cabeça a linha do tempo da história, tanto na primeira quanto na segunda parte, é desse jeito que funciona o livro. Então, no começo eu tava meio perdido, mas aos poucos eu fui me situando. Na primeira parte do livro a gente conhece basicamente o seguinte, né, que é a parte que Alice conta. Alice e Michael se conheceram quando eram pequenos, o pai de Alice era super abusivo, super violento, e a mãe dele era perfeita, uma pessoa excelente, super autoastral. Michael é neto de Mabel, ela tem uma quitanda, onde Alice sempre vai com a mãe, quando Michael vai morar com Mabel, porque o pai dele morreu que Alice se conhece. E a partir desse momento eles têm uma conexão instantânea, assim, já percebem que vão ser melhores amigos, inclusive entre Michael e a mãe de Alice e Dora, né, eles ficam muito amigos também e têm uma relação muito bonita que vai acontecendo ao longo do livro. E falando em Dora, a mãe de Alice, né, a gente vai perceber que ela tem um papel muito importante na história, porque aquele primeiro capítulo lá de 1950, que eu falei no começo do vídeo, ele tem muito a ver com a capa do livro e com a construção do livro em si, né, com esses girassóis que tem aqui dentro, e aqui nessa folha de guarda e aqui dentro da capa também, nessa partezinha azulzinha. E a cor amarela que é super importante na história também, a gente vai entender por quê, porque tem a ver com girassóis, obviamente. Mas a gente vai perceber todo o contexto e toda a profundidade que esses elementos têm no livro. Quando adulto, né, quando eles começam a ficar adultos, estão trabalhando e tudo mais, Alice conhece Anne. Ele ainda tá meio nesse esquema, de relação a vocês, saber o que é muito com o Michael. Então feliz, mas ele conhece Anne e começa a namorar com Anne. E a partir daí, Michael fica meio, tipo, alguma coisa tá acontecendo aqui. Apesar disso, a relação deles dois não se afeta, porque eles continuam sendo muito amigos, inclusive os três. Eles viram um trio, assim, inseparável pra sempre, melhores amigos. E aí as coisas não são tão felizes, quanto aparentam, né, a primeira parte termina de uma maneira muito triste e já emenda com a segunda parte contada por Michael, que eu acredito que é mais triste ainda. Porém, é bonito ver como a autora escreve e descreve os acontecimentos dessas partes. A escrita dela é meio poética e logo no começo dessa segunda parte a gente já vai conhecer Michael em outro núcleo completamente diferente. Ele dentro de um núcleo hospitalar, cuidando de G, que é o atual... G é a letra G só. Que é o atual namorado dele. Ele tá morrendo, ele tem Alice. E a gente vai conhecer o relacionamento de Michael com ele e com outras pessoas que também estão nesse hospital. E eu acho legal uma parte aqui, na página 117, Michael diz assim pra G. Falando sobre as cigarras. Elas vivem debaixo do solo durante a maior parte de suas vidas em uma espécie de estado larval, alimentando-se da seiva das raízes. Então, depois de cerca de três anos, emergem para o calor do verão, escalam alguma planta e trocam de pele. É aí que se inicia a transformação, eu disse. E é somente nessas três últimas semanas de suas vidas que elas vivem acima do solo e os machos cantam. Às vezes para acasalar e às vezes para protestar. Então, o que você acha? Acho do que? Ele perguntou. Dessa história. Parece familiar, não? Meu Deus, Mike. Isso não é uma analogia para os homossexuais. É... Pense bem. Nós todos tivemos que sair das trevas pra cantar. Essa é uma das partes que eu achei muito bonita, muito poética, muito até pesada. Porque, enfim, a gente sabe como foi a história de luta pelos direitos da comunidade LGBTQ. E a gente sabe que nem sempre teve liberdade, né? Que as pessoas precisaram batalhar muito, precisaram viver escondidas durante muito tempo. Para algumas pessoas, no final das vidas, é que elas começaram a ter voz a partir do protesto, a partir de movimentos. E foi isso que fez com que as coisas fossem um pouquinho diferentes para a comunidade hoje em dia. Apesar de a gente saber que não é nada o que deveria ser o ideal. Então, nessa segunda parte, a gente sabe o que aconteceu com o Maiko. Sabe que ele sempre pensou em eles durante todos os anos que eles ficaram separados. De uma maneira muito afetuosa, com muita ternura, com muito carinho. E a gente pode perceber que Alice também pensa em Maiko, né? Ele não esqueceu de Maiko, apesar de ter casado com ele. E apesar de eles três terem se dado muito bem sempre. Mas porque Alice é um pouquinho mais fechado, a gente consegue ver isso. E talvez seja porque o passado dele, né? Foi um pouquinho diferente do de Maiko. Ele teve esse pai abusivo, controlador, que não deixava ele se expressar, que podava muito a criança, né? Então, é um pouquinho mais difícil para ele demonstrar esses sentimentos, apesar de a gente conseguir perceber. Eu acho que eu falei muito, mas eu tive medo também de falar outras coisas, como é da spoiler, porque o livro, ele tem 156 páginas, ele é muito curtinho, enfim, muito rápido de ser lido, porque é um fluxo de pensamentos, não tem divisão de capítulos, mas apesar disso não são páginas completas, já tem umas pequenas separações entre os parágrafos, isso faz com que a leitura seja rápida, a escrita também ajuda muito, e a história deles dois, que é muito bonita, né? Com certeza. Como eu já disse, ele é um livro triste, um pouquinho depressivo, mas vale muito a pena ser lido, ele vai tratar sobre os sentimentos, sobre relacionamentos, sobre perdas, e sobre como lidar com essas perdas, né? Sobre como a vida, ela pode ser assim, implacável e não perdoar. Se você já leu O Homem de Lata, deixa eu saber aqui embaixo. Se não, me deixa uma recomendação de livro LGBTQ, ou o último que você leu, o que é que você achou dele. Se você gostou desse livro, tem um link para comprar ele aqui no box de descrição, certo? Não esquece de curtir esse vídeo, se você ainda não curtiu. Se você conhece alguém que gostaria de ler esse livro aqui, manda para essa pessoa também, para ela conhecer, porque é uma história muito bonita. Não esquece de ficar ligado também nas redes sociais aqui, no Twitter, no Instagram, no Facebook, hoje em dia, mas ninguém usa, eu mesmo também não uso. Então é Twitter e Instagram mesmo, além do YouTube, né? Se você ainda não viu os últimos vídeos, veja lá, passe porque, né, não sei como é que está o sistema de notificação, se você já assinou o sininho ou não, para você não perder nada, corre lá, dá uma curtida, um comentário nos vídeos passados, tá certo? Para ajudar o canal, muito obrigado e valeu!